A senhora é muito antenada, não é mesmo? Os viados famosos dão um espirro e você já tá lá. Graças a Deus. Como é que é isso? Menino, não sei como é que começou isso pra mim, mas é muito natural pra mim saber o que tá acontecendo o tempo todo. Já tá sabendo que Beyoncé tá fazendo spinning, grávida? Gente, não. Beyoncé tá fazendo spinning grávida. Gente, que babado. A gente tá aqui na merda, Beyoncé tá grávida fazendo spinning. Gente, vem cá, mata uma curiosidade. Você vive viajando. Você tem uma agência de viagens? Ou é filho de dono de companhia aérea? Amiga, você tá com uma tomada aí? Que que é isso? Então... Então, me conta tudo. Na verdade, é milha mesmo. Milha, viado. Milha de cartão de crédito? É porque as pessoas me chamam pra viajar. Entendeu? Porque se fosse pra eu pagar mesmo no meu cartão, eu tava ficando aqui em Curicica mesmo. Eu não recebo esses convites, viado. Cola comigo que tudo se dá bem. Colo, amor. Cola aqui. Cola aqui. Mas me conta uma coisa. Você recebe muita cantada de bicho interesseiro que quer grudar em você assim pra poder viajar ou pra poder conhecer as celebridades? Olha... Eu acho que já passei um pouco dessa fase, entendeu? Mas já acontece, né? Eu acho que você não recebe. Recebo demais. A gente quer vir aqui pra essa Miami? Nicole, eu quero dançando até o final, mesmo sem música. Isso. Ai, meu Deus. Dançando. Nicole tá maravilhosa. Metei um achosa pra manjar. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Você bomba no Twitter. Você tem um canal de entrevistas poderoso no YouTube. Lacra no Instagram. A minha dúvida é... Sua internet é de quantos gigas, viado? Porque não é possível. Ela tá a quitar o tempo inteiro. Amor, é ilimitada. Ah, é ilimitada com a nossa cara. Não trabalhamos com limites. Entendeu? Então, minha plateia também é sem limites. Eu quero que você faça uma foto com a minha plateia depois. Agora ou depois? Vai rolar uma foto com o Guglóis aqui também. Essa selfie, essa vitória. A gente separou aqui umas fotos do seu Instagram pra gente dar uma olhada. Você com as suas celebridades maravilhosas. Vamos olhar? RuPaul! Cara... Mama Ru. Meu sonho é fazer uma foto com a RuPaul. Meu sonho é receber a RuPaul aqui. Aliás, um beijo, RuPaul, que eu sei que você tá assistindo a gente pela Globo Internacional. Tá, meu bem? Vem pra cá, seu louco. Que Globo? É multishow. Quem é esse? Mas passa na Globo Internacional. Ah, mentira, passa? Passa. Ah, hello! A galera lá assiste. Olá, como está? Quem é esse? Não conhece esse, não? Não conhece a RuPaul? Você não conhece? É simplesmente a maior drag de todos os tempos, meu amor. Aquela do reality show? É, ela mesmo. É que ela tá desmontada aí. RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race. Próxima foto no telão. Mas vem cá. Você já tem várias fotos com ela, né? Na verdade, eu tenho umas quatro com a Rihanna. Quando ela veio no Brasil, você também tirou? Essa aí foi no Brasil, você foi no Rock in Rio. Essa foi no Brasil, no Rock in Rio. Aí você fez uma em Nova York? Fiz uma agora em Paris. Paris. Ela é viaçada, gente. Cartão de milha! É muito glamour, muita ostentação. Mas eu não tô morta, não, tá? Eu também dou os meus closes. Eu já estive com muitos famosos, quer ver? Olha ela! Vamos dar uma olhada aqui no telão. Tá, meu bem? Tá? Aonde foi essa foto? Foi a foto pós-Oscar. Ah, entendi. No after. O after do Oscar. O after da Madonna. Amo! Tá, próxima. Madonna teve um after do Oscar? Aqui, ó. Foi lá na casa dela, tá vendo? A mesma festa. Gente! Eu e Madonna. Próxima foto no telão. Nossa, meu sonho é essa foto. Olha, gente. Miley Cyrus, Breonna e Katy Perry. Quem tem uma foto como essa? Ninguém tem, meu amor. Próxima foto no telão. É a Anticléia? Não. É a Suzy Brasil, mas ninguém conhece. Chegou um momento bastante aguardado aqui do nosso programa. Que é o Ferdinando Fashion Day, tá, meu amor? Modelos de alto gabarito desfilarão com uma coleção clássica criada por mim. Hoje, na passarela, looks inspirados nas celebridades do cinema. Acho chique. Podem entrar meus modelos, por favor. Gente. Audaciosa, né? A ursa é vestida de bis. É uma ursa. A ursa é vestida de bis. Arrasou. Que que é isso? Gente. Olha o Gominho. 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 Gominho, tira... Gominho. Isso, gente. Dando gafão. Amiga. Que casal Gominho. Gominho, solta ela no Gominho. Cadê o próximo look? Mas que filme é esse, Brasileirinhas? Pode ser, né? Não entendi. Ih, eu tô sentindo um certo recalque dessa bicha twitteira. Amor, isso aí eu compro com um post. No caso, dois. Que esposa! Epa! 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 Briga de Nicole Balls com Hugo Glois. Aqui eu tô registrando tudo. A Fabiola Crespa tá demais hoje, né? Cadê a cobra? Ainda vou emplacar uma notícia aqui nesse programa. Chegou a hora do quadro Recebidos! Adoro! Que eu assisto seu snapgram, eu vejo tudo, meu amor. Menino, você ganha tudo, né? Imagina! Você ganha geladeira, ganha fogão, você ganha viagem, ninguém me manda nada! Tá rica, né? E agora, pensando nisso, a gente criou aqui o quadro Recebidos no programa pra você. Entendi, criativos, né? A gente quer saber se você posta ou não posta esses presentes que você vai ganhar aqui, tá bom? Eu vou ganhar de verdade? Vai ganhar de verdade. Olha que riqueza! Cadê? Cadê os presentes? Eu quero saber tudo! Vem pra cá! Vem! É muito presente, hein? Minha nota! Eu troco todos por eles dois! É muita coisa, eu quero saber tudo! Obrigado, Thiago. Coloca aqui. Hum, é esse aqui. Oi, tudo bem? Eu tô vendo. Fez uma escova, né, gente? Adoro! Parece o Israel Novais, ele, né? É muito presente! Votou estourado! Vamos lá, eu quero saber. Vamos lá, vamos abrindo aqui, peraí. Esse daqui, ó, é um presente do gominho! A gente quer saber se você posta ou não um presente de gominho. Se eu bem conheço gominho, é cachaça. Conheço o meu povo. Ai, não falei? Uau! Uma cachaça Ferdinando Show. Olha, você já tem a sua própria marca, né? De cachaça. Você posta o presente do gominho? Ah, não, eu bebo o presente do gominho. Posto bebendo. Eu posto bebendo, Goma. Vamos repartir essa aqui. É a cara do gominho, o presente. Beijo, gominho! A gente ama você! É esse? Agora, ah, tá aqui um presente de Donald Trump. Você postaria um presente de Donald Trump? Ih, não quero, não. Você não quer nem encostar, né? Deus me livre, depois eu quero um álcool em gel. Joga depois do muro. É, joga pra trás do muro, pra longe daqui. Nicole, esse aqui é da Nicole. Você postaria esse recebido da Nicole? Vals. Ih, gente, presente de Nicole. Nicole devia me mandar aquela cabritinha da fazenda, né? Que isso, gente? Que nojo. Nicole, mas tu usa esse calçolão. Tá ousada isso, Nicole? Não, tá limpinha, eu lavei. Tá limpinha, você lavou. E tá escrito Love Me, você jura, né, querida? Nicole, mas você usa umas calcinhas vagabundas, né, gente? Vou te mandar um recebido, viu? Olha aqui o tamanho dessa calcinha. Eu separei com tanto carinho. É pra eu fazer o que com isso? Pra senhora botar pros bofs. Polêmica, o Gugloss vira hétero. Está com calcinha de Nicole Bals. Flagrei aqui, tá? Depois de Vando, eu serei a Vanda. Aê! Último presente aqui da DJ Zelda. É isso aí, meu patrão. Ih, gente. Já tá meio aberto aqui, mas eu quero que você abra. Já tô sentindo de longe o cheiro do couro. É isso aí, meu compadre. É direto da sua pataria. Vai ser o quê? Um DVD da Maria Gadu, da Carolina. Uma chuteira. Aê! Amor! A bola que eu brinco é outra! Aê! 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 Aê!